Dentro de aproveitamento, a melhor campanha da Copa do Nordeste. Ó o Alfredo, foi embora, passando por todo mundo, derrubado, é falta nele. Se não derrubar, seria parar dentro do gol. O Gulbinho fez o... E aí o Rafinha continua com todo o mérito de ser um jogador incisivo, habilidoso. É, o Everton teve a chance de empatar, o Edson Rocha tirou! E agora, falta dura, o América segue no lance, o Fabinho tá caído, o juiz deu a vantagem, agora ele para e vai mostrar cartão. Incrível uma chance que o Confiança teve pra empatar, vai subir vermelho, Gima? É, vai subir o vermelho, camisa número 8, Josivan, já estava amarelado, e agora tá indo pro chuveiro um pouquinho mais cedo. Tá na rua o Josivan, Confiança termina com um a menos. Que prejuízo, né? O Confiança vai do quase gol pra um homem a menos. Teve a chance de empatar, o Edson Rocha tirou!